Música Sejam bem-vindos a uma feira E temos um programa, muito bem-vindos Muito bem-vindos, é bom Nós estamos cansadas, não temos? Foi bravio Mas esperamos aí uma semana power pela frente Nós as duas Vamos estar bastante presentes neste CCL Stars No mundo, vamos estar presentes aqui no mundo Olha, o que nós queremos partilhar com vocês Nós já temos muitas saudades da Carolina, na verdade E ela também tem saudades nossas E ela neste fim de semana mandou-nos um vídeo Super, super fofinho Foi fofinha A dizer que tem muitas saudades Sim, ela vem Ela já sabe quando é que... Sabemos, já podemos dizer quando é que ela vem Vem em Janeiro Ok, mas não se sabe o dia No início de Janeiro No início de Janeiro E mandou este vídeo Mandou-nos o vídeo na sexta-feira à noite Mesmo antes do fim de semana Nós queremos partilhar com vocês Agora não sei se o vídeo está pronto Pronto Ainda não está Se calhar ainda não Então se calhar antes de lançarmos o vídeo Dizemos o que é que se vai passar no programa Sim, claro, então porque não Não é? Sim, vamos receber o Paulo Cardoso da Comic Con Que está quase aí, começa dia 4, não é? Dia 4, 5 e 6 em Matezinhos A maior convenção de cultura pop Eu acho que fixe estar em Matezinhos Sim, por causa é fixe Era a minha terra A primeira edição também lá foi Estão aqui a ver o cartaz Era a minha terra Vamos também receber a banda Varwell Que é uma banda muito jovem Começou no final de 2014 Estes jovenzinhos Eu sou fixe Vamos passar ao episódio da Estagiária Quem não viu na sexta-feira Vai poder ver hoje Aqui novamente E quem não viu os outros Vem ao Youtube da Cláudia E segue a nossa estagiária E o título disto é Deste episódio é Croissant com recheio Quase isso Ah é mesmo quase isso? Quase isso Croissant com recheio Quase isso Vamos estar à conversa também Com recheio faz essa Porque os croissant não têm recheio Assim é que é Ah é o nome Porque os croissant não têm recheio Este é que é o nome Boa, claro, vem com a água criativa Sim, eu acho que o título está sempre a mudar À medida que nós vamos Ok, vamos falando Muitos dias vão passando Vamos receber também Liliana Santos E Helena Lauriana Atriz da peça Cinderella no gelo Que também está em Matezinhos Talos vão nos contar o que é que peça é esta Patinagem está-lhe a dar uma força Eu adoro patinar E como é que faz o teatro patinar? Deve ser bem difícil Imagina, estás sempre a patinar Sempre a patinar Mais à frente também Se vocês gostam e são fãs do Anselmo Ralf Como eu Nós vamos dar bilhetes E vocês vão perceber o passatempo Como é que vão poder participar Entretanto, temos o vídeo pronto da Carol Já temos o vídeo pronto Já assiste, senhora Vamos ver o que é que a Carol nos mandou Sim Tão fofinha Nossa querida Tenho tantas saudades vossas Tenho tantas saudades vossas Mas enquanto não estou com vocês Estou aqui Isto A acontecer Estou com um bocado de sono Mas estou bem E volto em breve Hoje é o Black Friday Portanto Não sei se aí também é Acho que também é, não é? É, não é? Portanto, é isso Tenho saudades vossas Beijinhos Sweet Carolina Sweet home, Caroline Sweet Carolina, come back home Não ficaste com um bocadinho de inveja? Tu viste aquele pôr de sal? Sim, nós também temos aquela paisagem muito bonita Ela está em paz Basta ires a Carcaveles Ou à beira-mar e apanhas assim uma... Sim, mas estás noutra vibe Estou sempre limpada Está mais calor Sei que lá estão 30 graus Black Friday Aproveitaste a Black Friday? Sim, mais ou menos Eu aproveitei Tentei o cabelo Fui ao cabeleireiro Não sei se nota ou não Estás mais leira, não é? E é uma coisa que me irrita um bocadinho Porque durante muito tempo perguntava assim Ah, eu te leirei natural Eu dizia É, a partir de agora vou ter que dizer Não, pode dizer à mesma Pintei Pintei o cabelo Olha, e o nosso tema hoje Vem muito a propósito destes contos de fada E destes super heróis que nós vamos falar aqui hoje Que é basicamente Quem é o teu herói? Quem é o teu herói? Faquito Quem é o teu herói, Faquito? Quem é o vosso herói, malta? É o teu filho, Faquito É o Boda 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 É o Boda, afinal é o Boda Quem é o teu herói? Olha eu vou O meu herói Pera lá, antes de dizer Vamos dizer para a malta ligar Ah, sim Respondam ao nosso tema Respondam ao nosso tema Quem é o teu herói? Através do 214434852 ou 214434847 Participem Sim Ah, nós estamos Participem no nosso tema Utilizem a hashtag CC All Stars no nosso Facebook e no nosso Twitter Ou então adicione-nos no Skype e liguem para nós Nós queremos ver-vos Exato, até podem estar ao lado do vosso herói e mostrar-nos o vosso herói, por exemplo Adicione em curto.com